Olá, meu nome é André, seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético, eu sou evangélico e neste meu canal eu falo sobre política, religião e tecnologia, os assuntos do nosso dia a dia. Hoje é quinta-feira, dia 4, são 6 horas da manhã e eu quero trazer aqui para vocês algumas notícias, primeiramente peço desculpas, porque ontem, tanto pela manhã às 6 horas quanto à noite, às 7 horas, eu não coloquei nenhum vídeo, mas tem uma explicação, eu tive umas ideias e corri atrás de um material, que depois eu vou compartilhar com vocês, a gente tem que improvisar, nós que somos produtores de vídeo para a plataforma YouTube, temos que improvisar para economizar, e eu estava precisando de um material. Conclusão da história, passei de terça para quarta, fui dormir acho que uma hora da manhã, reprogramando o notebook, botando um sistema bem leve nele, porque é um notebook muito furrequinho, para poder acessar as ideias que eu tive, fazer, e ontem fiz uns trabalhos e meio dia corri, fui lá comprar um suporte, para montar um suporte aqui, tipo um porta-bíblia, mas depois eu vou explicar isso para vocês, então por isso que não teve, eu tive que sacrificar o vídeo da manhã, das 6 horas e da noite, por causa dessa questão, não tinha outro jeito, e está muito quente no Rio de Janeiro, gente, muito quente no Rio de Janeiro. Gente, quero destacar aqui, quatro notícias, era para ser três, mas na verdade eu não falei uma notícia na terça-feira. Primeiramente, temos aí uma boa notícia, abriu um concurso público para a BIM, abriu um concurso público aí que poderá pagar salários de até 16 mil reais, mas não é para qualquer um não, obviamente deve ser para um cargo mais importante, já saiu já no diário oficial da União. Olha, pagar 16 mil reais não é para qualquer um não. Eita, o que é isso? Acho, chovendo, pelo menos refrescou essa madrugada, refrescou bastante, caiu uma chuvinha aqui no Rio de Janeiro, pelo menos na parte daqui, porque chuva forte caiu mesmo, o último foi, parece que para a Zona Norte lá, que o negócio foi feio, o que aconteceu lá, mas enfim, então vamos lá. Então, gente, vou deixar o link da página, tá, para vocês verem aí, 200, deixa eu ver, foram 300 vagas, aí vai dividindo aqui o setor por vagas, tudo bonitinho, olha, tem até, agora que eu estou vendo aqui, não tem mais aqui, saiba mais, a primeira semana do ano, tem 380 vagas, com um concurso de salário de até 19 mil, e tem mais, graças a Deus por isso, gente, mas é aquela história, a vitória não é do que corre melhor, a oportunidade surge, mas a gente tem que estar preparado, preparado para aproveitar a oportunidade, né, por isso que eu digo, estejam estudando, estejam correndo atrás, não espere o governo resolver a nossa vida, não, porque ele não vai resolver, muito pelo contrário, inclusive eu recebi um WhatsApp de um inscrito no canal, falou assim, olha aí, André, o que você falou, o governo querendo abocanhar de qualquer maneira aí impostos, o governo não produz nada, gente, e nem pode, pela lógica, investir, mas ele investe, que é o pior, né, não pode investir o dinheiro público, a não ser nas coisas públicas, né, para o retorno em benefícios para a população, hum, é ruim, mas vamos lá, então, André, vou deixar aí a página, para vocês darem uma lenda, é muito legal, uma coisa, gente, outra coisa aqui que, isso aqui eu vou deixar para o final, que eu achei muito bacana, gente, eu quero comentar rapidamente aqui sobre essa questão do menino aí dos 5 anos, eu vi várias matérias na televisão, muita gente comentou, 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 mas não comentaram o necessário, pelo menos eu não vi ninguém falando sobre isso, todo mundo preocupado, quem foi que deu o tiro, de onde veio o tiro, patati, patatá, desculpe-me, tá, desculpe-me os médicos, desculpe-me aí, eu estou sendo educado, falar desculpe-me, tá, as, é, atendimento médico particular, mas o vilão dessa história, não foi a pessoa que puxou o gatilho, e a bala atingiu o garoto, não foi, neste caso não foi, o vilão dessa história foi o atendimento médico, foi péssimo, este foi o vilão dessa história, se eles tivessem atendido prontamente, buscando de tudo salvar a vida da criança, o vilão seria unicamente aquele que puxou o gatilho mesmo, seja ele um bandido, ou seja ele um irresponsável, ele seria o vilão, mas o vilão dessa história, não foi a pessoa que, pelo menos não é minha perspectiva, eu tenho quase certeza que você vai concordar comigo, a tia contando, chorando, correram para um lado e para o outro, e todo mundo fechando as portas, por que eles não tinham plano de saúde? Gente, negar ajuda, salvar uma vida, porque a pessoa não tem plano de saúde, mas parece-me que isso também não é só no Brasil não, segundo o pastor Monabel, nos Estados Unidos, a coisa mais cara que tem lá, é justamente atendimento médico, e lá também, se você não tem plano de saúde, mas eu presumo que deve prestar alguma assistência, rápida, e isso para mim é o que me chamou a atenção, eu vi o repórter, todo mundo querendo responsabilizar o cara que puxou o gatilho, mas e o pessoal todo que eles correram, parece que foi em cinco hospitais, e ninguém quis atender, caramba gente, o atendimento tem que ser imediato, quanto mais rápido o atendimento, mais chances a criança teria de sobreviver, a cada minuto que essa criança não era atendida, as chances de ela ir a óbito, e ela foi, aumentava, então para mim, na minha visão, o vilão dessa história não foi o cara que puxou o gatilho, o vilão dessa história foi o atendimento médico, essa vergonha que é o nosso país, é duro gente, é duro isso aí, não sei se você concorda com o que eu acabei de falar, e isso aqui, por isso que eu quis falar primeiro essa notícia ruim, agora eu vou falar uma notícia boa, que eu achei muito interessante gente, é muito interessante mesmo isso aqui, quando eu li, família passa ano novo em ônibus, para acompanhar pai, no caso aí a esposa e o marido, gente, não, está aqui a foto, não estava com vergonha, com nada do pai de ser trocador, pelo que eu vi ali, ele não era motorista, era trocador de ônibus, não estava com vergonha, foi ali, imagina a surpresa que foi para o pai, está ali a filha, o filho, a esposa, olha, eu achei muito interessante isso, muito interessante mesmo, e eu quero aproveitar, depois eu vou ter que fazer mais vídeos aí, sobre essa questão, estou compartilhando com vocês a minha experiência, como produtor de vídeos no YouTube, e lembre-se disso, você é um produtor de vídeos, você não é youtuber, acho que a palavra youtuber, cai mais para quem assiste, eu sou youtuber, tudo eu quero é no YouTube, cai mais para isso, mas nós somos produtores de vídeo, o próprio Facebook vai abrir, vai abrir concorrência, já está lá fora, já está, está preparando os equipamentos, não está em teste, vai ser monetizado, nas mesmas proporções que o YouTube, então nós vamos ter aí concorrência, aí você vai ser o que? Agora você não vai ser YouTube, você é Facebook? Não, você vai continuar sendo produtor de vídeo, então eu achei muito bacana essa matéria daí, dessa família que passou com o pai, e eu quero falar uma coisa que eu vi, está no dia primeiro, e eu não comentei, eu fui comprar o remédio da minha mãe, farmácia 24 horas está aberta, a drogaria São Paulo, drogaria São Paulo, aqui no Rio de Janeiro em Bangu, estava lá aberta direitinho, e no meio do caminho, dia primeiro, eu acho que era mais ou menos meio dia, uma hora, uma coisa assim, uma coisa me chamou a atenção, um senhor, ele já devia ter os seus mais de 70 anos, bagrinho, com o braço mirrado, assim o braço, ele tinha que segurar o braço e fazer assim, fazer assim o que? Para botar a sacola e pendurar, catando lata de alumínio, seja de refrigerante, de cerveja, o que me chamou a atenção, foi ele com o braço mirrado dele, ele fazia assim, ele segurava com a mão, para jogar a sacola aqui, e poder apoiar, porque ele não pode fazer esse movimento, ele fazia assim, jogava a sacola e botava, mas uma coisa que me chamou a atenção, foi ele estava ali, logo no dia primeiro, fora essa situação, no dia primeiro, aproveitando a oportunidade, que ele sabia, porque outras pessoas iriam, procurando, com certeza, correndo atrás de papelão, e lata de alumínio, que é o que dá mais dinheiro, mas ele estava lá, o bem cedinho, já correndo o bairro inteiro, atrás da lata de alumínio, o que é que eu quero dizer com isso, fora a questão, a gente vê uma pessoa, com mais de 70 anos, ela devia ter os seus 76 anos, se não tivesse mais, sabe, naquela situação, provavelmente não tem filhos, ou se tem filhos, infelizmente, os filhos o abandonaram, e isso tem muito, aqui no Brasil, muito triste isso, os filhos abandonarem os pais, não estou querendo eu aqui julgar, que infelizmente, há pais que fazem por onde, infernizam tanto a vida dos filhos, e infelizmente também tem, Ah, André, isso não justifica, pode até não justificar, mas explica a atitude, eu busco sempre entender a situação, não justificar, mas entender a situação, e claro que eu não o conheço, não sei se realmente ele tinha familiares, mas nós sabemos que aqui no Brasil, muitos pais, muitos filhos abandonam seus pais, e quando não enfiam dentro de um, pelo menos ainda coloca, mesmo que forçosamente coloco dentro de um asilo, pelo menos lá ele vai ser tratado, se colocou em um asilo correto, um asilo direito, que mostra na televisão, até maltratamento, mas o que me chamou a atenção, foi ele correndo atrás da oportunidade, ele sabia que o que, na segunda-feira, no dia primeiro, ia encontrar muita lata de alumínio, sabe aquela música, que foi usada pelos comunistas, mas ela tem uma certa, já falei várias vezes nela, vem, vamos embora, que esperar não é saber, quem sabe faz a hora, não espera acontecer, ele estava fazendo a hora, então gente, nós que somos produtores de vídeo, às vezes temos que sacrificar, algumas coisas, ok, para alcançarmos aquele objetivo, finalizo aqui esse meu vídeo, dizendo o seguinte, acho que eu até já comentei isso, não tenho certeza, ou comentei em áudio, porque eu falo com tanta gente pelo WhatsApp, quando eu era solteiro, quando eu devia ter esses meus 18 anos, eu fui alguém, fui ver algum aparelho, alguma coisa no outro bairro aí, e eu ouvi essa conversa, da moça dizendo, essa casa aqui, nós conquistamos, tive que comer muito feijão com arroz, tivemos que sacrificar muita coisa, para alcançar isso aqui, então ela tinha uma meta, ela tinha um objetivo, e ela sacrificou algumas coisas, para alcançar aquele objetivo, e às vezes gente, é necessário, nós viemos a sacrificar algumas coisas, para um objetivo maior, claro que esse sacrifício, tem que ser medido, sem exagero, mas temos que sacrificar alguma coisa, para alcançarmos, um objetivo melhor e maior, lá na frente, gente, lembrando a todos aqui, para finalizar aqui, que eu tenho aqui, a minha lojinha meio retrô, ok, que vocês estão vendo aí, eu estou sempre lembrando, que está sempre entrando pessoas novas, e nessa página, que vocês estão vendo aí, eu coloco produtos, que eu estou catando a dedo, ligado a áudio e vídeo, ligado a áudio e vídeo, principalmente o que eu utilizo aqui, eu indico aquilo que eu uso, aquilo que eu estou indicando, é o que eu uso, eu não indico nada, que eu não uso, que eu não conheço, não André, você está anunciando lá, a Gitupe 2, e a SJ Can 6 Legende, e você não usa, mas eu gostaria de comprar, e é um produto, que já está mais do que comprovado, que é um produto positivo, ok, então está aí, o link da minha lojinha, vai estar aí na descrição do vídeo, você pode dar uma olhadinha lá, verificar isso, muito obrigado, para a sua atenção, e nos veremos à noite, e eu estou trabalhando para a grade, e os evangélicos, que estarem vendo esse vídeo, eu já disse, eu agora, estou trabalhando com delay, depois eu vou explicar isso, mais para frente, alguns pescaram isso rapidamente, forfui o que significa delay, e juntaram as ideias, eu não tenho equipe, então eu estou preparando um vídeo, chamado contato alien, esse vídeo, eu acho que, se eu conseguir produzir ele, vai ficar muito interessante, para tentarmos analisar, a luz da palavra de Deus, de testemunhos, inclusive do meu próprio, se não seria, como já foi comentado, até em muitos vídeos, outros vídeos, até meus mesmo, é muito pouco, a vinda, de seres extraterrestres, extraterrestres, a operação do erro, revelada pelo apóstolo Paulo, esse vídeo vai ficar bem interessante, eu já estou avisando, de antemão já, muito obrigado, pela sua atenção, que você tenha aí, uma quinta-feira abençoada, em nome do Senhor Jesus, e até a noitinha, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto